A nova linha do metrô vai ligar Ipanema, na Zona Sul, até a Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Seis novas estações ao longo de 16 quilômetros fazem parte do novo trajeto. O presidente em exercício, Michel Temer, fez o percurso que sai da estação Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, até a estação final, Jardim Oceânico, na Barra. As obras feitas aqui no Rio de Janeiro, elas tiveram não apenas um efeito de abrigar os atletas olímpicos, os turistas que vêm aqui para o Rio de Janeiro, mas também foi uma motivação para melhorar e ampliar o conforto da população do Rio de Janeiro. Quando agora nós inauguramos esta linha 4 do metrô, eu verifiquei o quanto será útil para as famílias. Aquilo que poderia levar duas horas para que alguém chegasse na sua casa, levará 20, 30 minutos, e aquilo que disseram, o lazer, o convívio familiar, será muito mais desfrutado do que antes. Durante os jogos, a linha 4 do metrô vai funcionar exclusivamente para atletas e público das competições. O acesso à população em geral será liberado após as Paralimpíadas. O investimento na construção da linha 4 foi de 9 bilhões e 700 milhões de reais. A maior parte dos recursos foi do governo estadual, com financiamento de bancos oficiais. A nova linha é mais um legado que ficará para a cidade após as competições. A expectativa é que mais de 300 mil passageiros façam o trajeto diariamente, o que significa 2 mil carros por hora, a menos nas ruas. O presidente em exercício falou sobre a importância das obras das Olimpíadas dentro e fora do país. Eu tenho a mais absoluta convicção de dois fatos. O primeiro é que esta Olimpíada, estes Jogos Olímpicos, servirão para irmanar, fraternizar o Brasil como um todo, mas também revelar o Brasil, mais uma vez, aos olhos internacionais, demonstrando esta unidade extraordinária que existe no nosso país e a nossa capacidade obreira.